Fala galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais uma atualização Manerex aqui, mano E a atualização de hoje é a do Cardly AD Ship Tycoon, rapaziada, do Roblox pra todo mundo que não sabe Já deixa o joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo Porque hoje vou mostrar pra vocês uma atualização Monstra, entendeu? Ou não? Porque, mano, a nova atualização é do Monster Jam Events E eu vou mostrar pra vocês tudo que atualizou e vambora que bora Vou pegar aqui a concessionária Soft, que é a mais da hora Vou colocar ela aqui assim, ó, que fica aqui do ladinho E olha só, mano, se liga só pra você ver o que a gente ganha A gente ganha outras paradas, já peguei aqui a recompensinha, tops E eu vou mostrar pra vocês a parada do Monster Jam Dá pra gente pegar esse carro aqui, né, que é o de Gretz Depois a gente tem como pegar o Megalodon com 5 corridas Pegamos aqui o El Toro Louco com 10 corridas E o restante, não sei como é que a gente pega Aqui, ó, vai ser tudo liberado breve, tá ligado? Caramba, mano, eu quero pegar todos esses carros pra fazer uma coleção Então já deixa seu joinha, show de bola? Vamos lá então, vou pegar aqui o que eu já tenho Se liga naquilo ali, mano Eu tô apaixonado Será que eu tenho mais de um aqui? Ah não, só tem esse aqui mesmo Ó, é esse aqui mesmo, Piscite Vale 500 mil Olha o tamanho, mano O bagulho é grande, viu, mano? Olha, gigantesco Vamos aqui, ó Se liga só De cara Nós já temos Essa quebrada aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês agora Eu vou até tirar uma print junto aqui, né, tá ligado? Ó, se liga só Esse negócio de Monster Jam, mano Parece ser algum brinquedo que eles estão lançando aí, tá ligado? E tão, sei lá Se ajudando, um bagulho assim, tá ligado? Aí eles colocaram aqui Pra desenvolver o bagulho do jogo Porque aqui, ó Toda vez que você assiste aqui, ó Você clica aqui em assistir Ó, deixa eu ver se eu vou pegar Não, não foi Quando eu clico ali, mano Aparece alguma coisa, tipo De olhar, tá ligado? De tal E você assiste um vídeo A um brinquedo, literalmente Esse brinquedo que tá aqui, ó Tá vendo? O Megalodon Aqui, ó O Megalodon aqui Tá todos os carrinhos que a gente vai tentar aí É ter, tá ligado? Tem uma corrida em progresso Já tá em dois minutos E a gente dá TP aqui Quando a gente sobe naquela quebrada lá Tá ligado? Se liga só Eu vou lá entrar daqui a pouco Vamos esperar esses dois minutos passar Ih, mano Caramba Eu acho que é o primeiro rolê, assim Muito bem feito que eu vejo No Carlyard de Chip aí, mano São dois eventos muito da hora, né? O Carlyard de Chip Quando sabe fazer evento Ele faz uns eventos muito maneiros E o Drive and Party também, né, mano? Os dois são concorrentes aí Bem diretos, né, mano? Que os caras sabem fazer acontecer Sabem fazer acontecer Mas vamos que vamos Ó, falta aqui seus 12 segundos agora Tá ligado? E eu acho que eu vou conseguir correr a primeira corrida Será que eu ganho? Eu tenho que ganhar 5 corridas Pra conseguir o Megalodon, mano? É tipo isso? Nossa, eu quero ganhar o Megalodon, velho Aí, cheguei Pronto Como é que eu faço? Tô dentro Agora é só esperar aqui os 25 segundos Ó, entrei na corrida, rapaziada Entrei na corrida Já começou Vamos ver como é que é essa corrida Será que eu vou dar conta, mano? Parece que tem alguns desafios nessa corrida E vamos lá Primeira vez que eu vou na corrida Vou sozinho Vou passar por cima de ônibus Caramba Que doideira, mano Pera aí Pera aí Eu não tô competindo com ninguém Eu vou ali ver os ônibus de novo Serão É ônibus aquilo ali, velho? Deixa eu ver Caramba, velho Tem 3 ônibus aqui, mano Ou, imagina, mano A gente ver Alguma coisa de Monster Truck Na vida real Mano, serão Me dá vontade de ir, mano Só pra ver, tá ligado? Deve ser muito maneiro, mano Você passando por cima Você vê um caminhão desse tamanho Passando por cima dos ônibus Tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui Ah, não Aqui já é puro Beleza Mas tá valendo Vamos ver o que que entra aqui Entra aqui Vem pra outro lugar Caramba Que maneiro, velho Tá Bacana Passa Eita Quase que eu capotei, velho Caramba, mano Muito bacana Será que tem alguma coisa Tipo como freestyle Essas paradas assim também Se tiver vai ser maneiro, né Ó Eita Mano do céu E você sobe até o guardi-rei, tá? Você sobe até o guardi-rei na cabrada Monster Jam Eu achei que a corrida poderia ser um pouco mais interessante Com loop Não, não tem loop não, né, mano Não tem loop no Monster Jam, né Achei que tinha Aqui, ó Peraí Ah, moleque Vamos que vamos Mano, eu sou meio bração Já bati no guardi-rei duas vezes São três voltas, mano Tem que fazer cinco vezes essas três voltas Pra ganhar o Megalodon Eu quero ter um Megalodon aqui, mano Sério Vou ver se eu consigo ele aqui nesse vídeo ainda O que vocês acham? Vai ser maneiro, né? Nossa senhora Você pega o guardi-rei ali e você pira Caramba, velho Que carro que é esse, mano? Que era pra ser esse? Será que esse carro existe na vida real? Alguma coisa do tipo? Tomara que sim, né? Vamos lá Eu acho que eu perdi um Eu acho que eu perdi um checkpoint, Meg Tô perdidão aqui na quebrada Peraí Acho que eu perdi um checkpoint Sabia que eu tinha perdido um checkpoint Peraí Deixa eu ir buscar ele Ó Acabou a corrida Nem ganhei Não sei se eu ganhei Se eu perdi Se eu não ganhei Ah, mano Que sacanagem Peraí Vou sair dentro do carro aqui Vou ver se eu consigo subir aqui, mano Eu consigo subir essa parada aqui Peraí Ó Subi, parceiro Teste área Imagina, mano Nossa, imagina você fazer um bagulho desse tamanho Que ia ser maneiro Esses aqui são os carrinhos da coleção Ah, não dá pra subir tudo Não é possível Ah, mano Sacanagem Sacanagem Não dá pra ir no carrinho, mano Que bacana Esse aqui é o Megalodon, ó Eu quis subir aqui pra ver se eu conseguia, tá ligado? Vai que dava Ó Tem um Megalodon Esse aqui é o Megalodon, ó Nossa Ele é um carrão Ó Fui, fui Vim pra cá Vim pra cá Vim pra transportar de novo Pô, me teletransportar naquela hora lá Eu fiquei chateado, hein Fiquei chateadão Por que o meu carro tá fazendo do outro lado? Não sei, mano Será que tem mais alguma corrida? Parece que no Rally também tem outra corrida Sem contar, mano Que tem uns bodykits aqui do caça-abobras Tem umas Tem coisa de Halloween aqui também Mas eu queria mostrar pra vocês mais uma parada no Monster Jam, tá ligado? Porque tá chato Tá repetitivo Todo mundo tá colocando alguma coisa de Halloween Aí Eu vou dar um TV aqui agora No bagulho de De corrida Será que tem outra corrida Monster Jam aqui? Que tiver Ia ser maneiro, né? Se tivesse no Rally aqui alguma corrida A mais, tá ligado? Ia ser maneiro Será que ela é boa? Será que ela é boa no... Será que ela é boa aqui? Deixa eu ver se ele é bom Fazer alguma coisa aqui Vamos lá, mano Entramos na corrida Vamos ver se ele é bom E fazer a corridinha De Rally normal, tá ligado? Eu acho que... Eu acho que pode ser maneirão Ó Nossa, ele é muito tranquilo Ele só não pega um avelô muito grande, né? Mas ele vira bem, velho Aqui ele vira benzão, mano Ó Ó Se liga na curva o Finesse Que o Tito Soft fez Receba, papai Ó Já subi aqui A punca do litro Ó Já dá aquela freada mística Ó Na vida real Na vida real O Monster Truck Ele não só... Só vira a roda da frente, não Ele vira a roda de trás também Não vira? Ou algo do tipo, rapaziada? Se vocês sabem disso aí Deixa nos comentários, tá? Mas eu acho que ele vira mais alguma coisa Deixa eu dar uma olhada aqui Nesse bagulho de abóbora, mano Cadê? Esse bagulho aqui de abóbora Cadê? Esse negócio de abóbora, mano Tem que achar as abóboras Ou tem que... Além de achar as abóboras Ou tem que fazer mais alguma coisa Será que eu pego essas abóboras Que tá aqui? Será que não? Se não pegasse esse carro aqui Ia pegar facinho, tá? Ia pegar facinho Eu acho... Ah, aqui, ó Ó Tem uma abóbora aqui Isso não é abóbora? Eu tenho que pegar ela com a mão? Pegar Ah Eu tenho que pegar com a mão, mano Então eu já tenho uma abóbora Então, traduzindo Tem que procurar abóbora sim, tá? Viu, gente Além de fazer aquele bagulho Tem que procurar abóbora Além de ter aqui o evento do Monster Jam Tem como fazer abóbora Olha lá Agora eu já tenho duas abóboras Eu tenho que conseguir A McLaren E o body kit Ah, rapaz Que legal Vamos então As caças das abóboras Só que eu vou no off, né? Ou em live O que vocês acham? Se você não segue a gente na live lá, mano Já vai lá Ó, se liga O pai é que você tem que parar toda hora Pra pegar abóbora Deixa eu ver se dá pra pegar pelo carro Ah, não dá Pegar Tem que pegar abóbora Descer do carro Pegar abóbora Deixa eu ver se eu pegar um carro mais baixo Se eu pegar um carro mais baixo Fica bom Bora, senhor Bora comigo Acelera Vamos atrás das abóboras Nossa, mano E é um trampinho gostoso, hein? Eu acho que eu vou fazer em live Assim que esse vídeo sair, mano Hoje live Cinco horas da tarde, tá? A gente Pegando aí As abóboras E tal E coisa e tal E fazendo Pegando a McLaren Ó Minha sionzinha tá esperta hoje, tá? Vai que tem alguma abóbora aqui? Nem não Mano, eu achei três abóboras só, velho As abóboras tá bem... É... Como é que fala? Tá bem tranquila Opa, achei uma abóbora aqui na polícia Deixa eu ver se dá pra pegar essa Caramba, o que que eu fiz aqui? Ó Bora, meu filho É... Catopou, ó Deixa o joinha, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Valeu e fui!